De uma só vez o Tribunal Sensor Eleitoral ataca a liberdade de expressão e de imprensa. Ataca e afronta a liberdade política e a liberdade econômica. É uma vergonha. Não se pode envolver em campanha eleitoral um site, um meio de comunicação? Que ditadura é essa? Que limitação é esta? Tenha o canal Brasil Paralelo no YouTube desmonetizado. Ou seja, quebrem-se as pernas da Brasil Paralelo. Que vergonha ver o Brasil submetido a censura neste momento por parte de um tribunal. Vivemos no Brasil neste momento sob censura. Nós temos não um tribunal superior eleitoral, mas um tribunal censor eleitoral. Que define o que se pode e o que não se pode dizer. Um verdadeiro ministério da verdade. Como víamos na literatura em George Orwell. Mas que na verdade está servindo para a disseminação da mentira. Que vergonha ver o Brasil submetido a censura neste momento por parte de um tribunal que deveria garantir a liberdade durante o período eleitoral. Aliás, o próprio tribunal diz que está há 90 anos a serviço da democracia, mas há 90 anos quando foi criado, foi criado por um ditador. Getúlio Vargas. Talvez muitos não conheçam essa informação. Vejam apenas as festividades em torno dos 90 anos do Tribunal Superior Eleitoral. Mas se esquecem de olhar 90 anos para trás. Onde o Brasil esteve? E esteve governado por Getúlio Vargas. Um ditador. E agora, qual é a nova do Tribunal Superior Eleitoral? A nova é que está censurando o Brasil Paralelo. Estou entrando aqui na página do Instagram do Brasil Paralelo para ler ipsis literis. O que diz a nota publicada ontem à noite, o comunicado da Brasil Paralelo. Diz o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral determina que há Brasil Paralelo. Corrijo, Tribunal Censor Eleitoral. Abstenha-se de anunciar, exibir ou publicar por qualquer meio o episódio Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro? Da série Investigação Paralela. Até o dia seguinte do segundo turno da eleição presidencial. Comento, por que até o dia seguinte do segundo turno, depois o conteúdo vai passar a ser verdadeiro? Agora ele é nocivo? Por que não sequer apresentar ao eleitor brasileiro parte da história do Brasil contada de uma forma muito profissional Pela Brasil Paralelo? Basta ver os episódios e as séries lançadas e as entrevistas pela Brasil Paralelo, Todas, corretíssimos e todos buscando fontes de informação com crédito e fidedigna? Retorno aqui ao comunicado. Segundo ponto, que interrompa todo anúncio pago de quaisquer conteúdos considerados político-eleitorais Especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e apoiadores Ou seja, não se pode envolver em campanha eleitoral um site, um meio de comunicação? Que ditadura é essa? Que limitação é esta? A participação de um site que representa a opinião de muitas pessoas e forma a opinião de muitas pessoas no processo eleitoral? Terceiro ponto, tenha o canal Brasil Paralelo no Youtube desmonetizado Ou seja, quebrem-se as pernas da Brasil Paralelo Vamos acabar com sua fonte de custeio Eu estive na sede da Brasil Paralelo em São Paulo Conheço inclusive os fundadores e eu elogio o trabalho em nome do Henrique Viana e dos demais que fazem deste trabalho de comunicação no nosso país Um trabalho tão relevante para a sociedade e tão relevante para quem lá trabalha Para quem lá trabalha, senhor presidente Há dezenas de pessoas envolvidas nesta empresa que correm o risco de perderem os seus empregos Porque termina o comunicado, as medidas acima descritas entram imediatamente em vigor e permanecem até o dia 31 de outubro de 2022 Quando se tem a monetização do Youtube e das redes sociais como uma fonte de receita E se corta essa fonte de receita O que se faz é prejudicar quem trabalha na empresa Quem se dedica a fazer daquela empresa uma empresa de sucesso que leva informação de qualidade aos seus assinantes É uma vergonha essa decisão do Tribunal Sensor Eleitoral Que de uma só vez Um, nega acesso à informação dos assinantes da plataforma Brasil Paralelo Até o dia seguinte à eleição Depois pode Mas durante a eleição não pode Nem entra se é verdade ou se é mentira Depois pode Até a eleição não pode Ou seja, se for verdade o que está na série que eu não assisti E eu pela credibilidade que a Brasil Paralelo tem Posso aqui dizer e afirmar Que tenho convicção de que as informações são verdadeiras Se for verdade ela está censurada Previamente Censura prévia Até o dia seguinte da eleição Segundo ponto Que se interrompa todo anúncio pago de quaisquer conteúdos Ou seja, não se pode participar do processo eleitoral Neste segundo turno Nega-se o direito a Brasil Paralelo e seus assinantes de participação política Irrestrita, liberdade política ameaçada E por fim Que se cesse o financiamento Deste canal, desta plataforma de informação De uma só vez o Tribunal Sensor Eleitoral De uma só vez o Tribunal Sensor Eleitoral Ataca a liberdade de expressão e de imprensa Ataca e afronta a liberdade política E a liberdade econômica É uma vergonha Onde estão os meus colegas deputados e senadores Para se pronunciarem aqui contra isso? E a liberdade de expressão e afronta a liberdade de expressão